Eu convido os irmãos para se colocar de pé e vamos iniciar cantando o corinho de número 112 para a honra e glória do Senhor Jesus Renova-me, eu necessito ser renovado nesta noite creio que cada um de vocês também Amém, irmãos? Glória a Deus! Glória a Deus! Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor O que tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Senhor, eu quero ser como tu Senhor, eu quero ser como tu Eu quero ser um vaso em tuas mãos Senhor, eu quero ser como tu Amém, Jesus Pai Celestial Quando o Senhor estava aqui na terra, Pai O Senhor nunca reclamou ser uma grande pessoa E nós aqui, Pai Somos menores ainda do que o Senhor Como filhos teus Nós só pedimos, tenha misericórdia de nós Ajuda o teu povo nesta noite, Pai Entrar um pouquinho mais Para ser mais cheios do teu Espírito Santo Abençoa Abençoa cada família aqui reunida Cada irmão, cada irmã Que tem enfrentado essa pequena chuva Para estar aqui, para ouvir o Senhor Falar mais uma vez Abençoa os nossos lares, Pai E as nossas famílias Encomendamos tudo em tuas mãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Pedimos isso para a tua glória Com o perdão dos nossos pecados Amém, Jesus Podês assentar, amados O corinho de número 49 Nós vamos cantar Mãos ensanguentadas de Jesus Com palmas Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos que foram feridas lá na cruz Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos que foram feridas lá na cruz Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Os meus inimigos se levantam contra mim E eu tenho a parte Por isso eu te peço Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem focar em mim Sim, vem focar em mim Amém, Jesus Nós vamos cantar o hino 41 Em seguida, irmão Cláudio e sua amável esposa Já podem vir à frente Se preparando assim para louvar o Senhor Com um hino especial nesta noite 41, irmão Do teu pecado que queres depar Seu sangue tem poder Sim, tem poder Ao reja surdo, um barilho escapar Seu sangue tem esse poder A potência, força sem igual Só no sangue de Jesus A potência, força sem igual Ao pecado, ó, aceita o dom de Jesus Queres contar, tua vaidade é acabar Seu sangue tem poder Sim, tem poder Vícius, paixões, caos, tu dominar Seu sangue tem este poder A potência, força sem igual A potência, força sem igual Só no sangue de Jesus Oh, aceita o nome de Jesus Teu coração queres purificar Seu sangue tem poder Sim, tem poder Seu sangue tem este poder A poder, sim Força sem igual Só no sangue de Jesus A poder, sim Oh, aceita o nome de Jesus Queres entrar no serviço real Seu sangue tem poder Sim, tem poder Queres também Terás o seu sangue e poder A poder, sim Força sem igual Só no sangue de Jesus A poder, sim Oh, aceita o nome de Jesus Amém, Jesus Jesus é o verbo divino E veio da virgem nascer Com seu celeste em si Revela-me todo saber Ele é a estrela da vida A geração de Davi Jesus é o Cristo que salva Quer dar salvação hoje a Ti Jesus, Deus onipotente E veio do céu pra salvar Minha alma da velha serpente Que anda no mundo a tentar Minha alma é bem protegida Do sangue do meu Redentor Lá tenho morada de vida No céu com o meu Salvador Jesus é a luz do mundo O anjo da minha visão Com seu amor tão profundo De graça me deu redenção Ele é o lírio dos pares A arca da salvação Que me transporta dos pares Ao porto da bela ciã Jesus é o Senhor dos senhores A flor que me guiará Por vales, verdes e flores E nada me faltará Me guiar no rio da vida Do éden celestial Coroa me é concedida No seu palácio Amém, Jesus Glória a Deus Inclinemos o rosto Fechemos nós Vamos ter uma palavra de oração Nosso irmão juvenil Soberano Soberano Deus e Pai Celestial Neste momento Teus filhos vão ofertar ao Senhor Amém Que possa ofertar com alegria E com satisfação Porque é para tua obra E teu serviço E abençoe cada um Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Irmã Neuza Estopa Também apresenta o louvor a Deus Pode vir rapidamente Irmã Neuza Por que pregasse as rosas E não mostraste os espinhos Quando vierem as provas O cristão deixa o caminho Quem sai em busca de flores Onde não tem Acaba encontrando as flores E os espinhos E os espinhos também E os espinhos também Pregue que Deus é Pregue que Deus é amor Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé Porque a fé sem as obras Não pregues Não pregues facilidade Ao conduzirem Ao conduzir as ovelhas Será bem recompensar Será bem recompensado Mas é justiça Mas é justiça também Mas é justiça também Porque a fé É sem as obras É sem as obras Para Deus Nenhum valor Que bom que você veio Hoje é a casa de Deus Que bom que você veio Aleluia Glória a Deus Que bom que você veio O Senhor conosco está Que bom que você veio Ele vai te abençoar Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça ao Salvador Pois sem fé E sem amor Não pode agradar Ao Senhor Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus Senhor Que grande amor Tu demonstrastes Por mim Lá na cruz Este amor Tirou-me das trevas E hoje contigo Caminho na luz Não posso expressar O valor Do teu grande amor Ó Mestre querido Tuas mãos Me ampara e segura E guia os meus passos Na estrada da vida Jesus A cena da cruz Ali pendurado Seu sangue verteu Suas mãos E pés transpassados Mostrando ao mundo O amor singular Não posso expressar O valor Do teu grande amor Ó Mestre querido Tuas mãos Me ampara e segura E guia os meus passos Na estrada da vida O Deus O Deus Com todo o meu ser Em humildade Em humildade E consagração Te peço Senhor Transborda em minha alma Este amor O amor tão sublime Que me trouxe o perdão Não posso expressar Não posso expressar O valor Do teu grande amor Do teu grande amor Ó Mestre querido Tuas mãos Me ampara e segura Me ampara e segura E guia os meus passos Na estrada Na estrada da vida Amém, Jesus Glória a Deus Amém A família Fogaça A família Fogaça também vai louvar o Senhor E logo em seguida vamos ter a oração pelos pedidos Amém E depois a vida Amém Amém Obrigado. Deus abençoe os irmãos, amém? Quando Deus rasgou seu Filho no Calvário O seu corpo foi um perfeito sacrifício Não podia imaginar tamanha dor Ver a morte do seu Filho por amor Veio redimir o que estava caído Veio para resgatar um pecador Foi na rua de cruz que um dia meu Jesus Libertou a minha alma da prisão O véu do templo logo se rasgou Naquele momento até o sol parou A terra tremeu e tudo escureceu Quando Jesus morreu Na cabeça da serpente ele pisou A chave do inferno e da morte conquistou No terceiro dia em glória e resplandor Jesus ressuscitou Como posso esquecer Sua graça, seu poder Que me deu razão e um motivo pra viver Vida eterna já me deu Por seu sangue que verteu Não fui eu Não fui eu, mas sim Jesus me escolheu O véu do templo logo se rasgou Naquele momento até o sol parou A terra tremeu e tudo escureceu Quando Jesus morreu Quando Jesus morreu Na cabeça da serpente ele pisou A chave do inferno e da morte conquistou E ao terceiro dia em glória e resplandor Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Amém Jesus, glória a Deus Vamos levantar nossa mão direita, unir a fé Junto com o irmão José que estará orando Santo e eterno Deus Nós paramos na tua presença nesse momento Para orar em favor desses pedidos de oração E crendo que a oração de cada um está diante de ti E o Senhor é a resposta para cada necessidade Por isso nós unimos a nossa fé contra todo o mal das trevas Repreendemos os corpos, seja afugentado Em nome do Senhor Jesus Cristo Que cada um venha receber a benção, a cura e a libertação Pois pedimos as bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus Santo Espírito, vamos cantar enquanto o nosso pastor se aproxima Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Tu, Senhor, eis-te agora a minha alma, eis-te a te transportar. A minha alma, hoje implora, vem minha vida tocar. Deus abençoe a todos.